Hoje no programa Conexão, direto da cidade do México, no México, primeira vez no Brasil, Daniel Toledo trazendo a cultura mexicana, a cultura do Festival de Bonecos aqui para a TAPES. Daniel Toledo, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui no programa Conexão. Habla sobre o povo hospitalário aqui em TAPES e sobre o seu trabalho com o Festival de Bonecos e toda a amplitud que isso vai gerando impacto cultural na cidade de TAPES. Claro, bueno, antes que nada, muitas gracias por a invitação aqui ao Campamento Cultural em TAPES. É um ambiente muito agradável, muito festivo, muita gente, muitos filhos, muitas propostas artísticas. E, bueno, venimos participando, graças ao colectivo de cajas de Pandora, de Porto Alegre, trazendo uma cajita de teatro em miniatura, Lucha Libre Mexicana. Muito legal. O povo TAPES, hospitalário, hermoso, muito legal. O povo foi fantástico, conhecer a gente, muito carinhosa, sempre sonhando. A comida que preparam aqui é riquíssima. A comida, ui, as mulheres são muito bellas. O clima é muito agradável e, bueno, estamos em um ambiente de festa. Está certo. Sábado e domingo, a tua apresentação aqui. Viernes, sábado e domingo, com as cajitas. E, à noite, estaremos por aí, na plaza, fazendo um pouco de intervenções com as marionetas. Hoje, no programa Conexão, nós vamos falar sobre como o primeiro festival literário e cultural está modificando os ares dessa cidade e elevando a cultura aqui do município. Na tua opinião, qual a importância, vindo de fora, claro que está sempre aqui em TAPES também com oficinas, mas percebendo a parte populacional aqui da cidade, uma semana intensa de cultura, o que dá para tirar proveito disso? Bom, dá para tirar proveito de tudo, né? Porque aqui, por exemplo, aproveitando para dar um abraço. Está sendo um evento muito afetivo e a gente está conseguindo fazer com que todas as pessoas sejam contempladas, sejam abraçadas. Contar histórias, assistir espetáculos de teatro, de música, proporciona isso, né? Esse momento, esse contato com as pessoas. Espero que todos estejam gostando muito, porque eu estou curtindo. Tu está gostando do evento aqui? Aham. Está bem legal. Estou gostando. Tu gosta de vir com os coleguinhas? Aham. Qual a importância de trazer os alunos já pequenininhos, assim, para respirar cultura, teatro, música, contação de histórias e criar essa energia, assim, para eles prestigiarem os livros, a literatura e isso ser mais do cotidiano deles? Isso aí faz parte já da própria educação infantil, porque as crianças hoje em dia estão muito desenvolvidas. As crianças hoje em dia já sabem o que é um livro, eles já sabem o que é contar uma historinha, eles já sabem o que é dançar, então isso é muito importante para a criança. Para as crianças principalmente, né? Porque elas fizeram livros, as e-mails, né? E outras escolas também participando ativamente com as nossas bancas ali, cada escola tem a sua, mostrando o seu trabalho que foi feito durante o ano. Eu vou conversar com a Sandra Lani para saber quais são as suas primeiras impressões aqui do município de Itapes, mas principalmente em relação aos moradores e ao que o evento está proporcionando aqui para a cidade, tudo bem? Eu estou ótima e estou muito feliz. É o meu segundo dia aqui em Itapes, não conhecia a cidade e eu estou encantada. Sabe por que eu estou encantada? Eu estou encantada com o jeito das pessoas, com o brilho no olhar das pessoas, a vontade que tudo dê certo e tudo é feito com a participação de todos. E aqui na praça nós temos um projeto lindo com os animais, porque eu não sei quem disse isso, mas a gente conhece um povo, como as pessoas tratam também seus animais, suas plantas e está tendo esse cuidado. Então aí você percebe um todo. O envolvimento da cidade com a própria cidade, digamos assim, né? Como se fosse um grande condomínio a céu aberto, digamos assim, né? Nossa, isso é encantador. Eu acho que é uma ideia, são ações que devem ser espalhadas por outros lugares. E está de parabéns aqui o evento, o acampamento literário, o décimo encontro ao pé do ouvido, a união, né, dos órgãos que são competentes para desenvolver todas essas atividades que abraçaram a causa, a Prefeitura, a Secretaria de Educação e Cultura, a Débora, com um trabalho aí fantástico, a Rosane Castro e tantas outras pessoas. Todos vocês estão de parabéns e agradeço muito o jeito que as pessoas nos recebem. É um jeito acolhedor, um jeito de coração aberto. Ontem eu estava em uma oficina, hoje eu fui em uma 1,5. À tarde tenho mais apresentação, à noite tenho outra oficina. E as pessoas, elas estão assim, abertas. E é para um momento, não é que a gente, nós viemos para ensinar alguma coisa, não, mas é para trocar. Então nós estamos tendo essa troca e eu estou levando coisas maravilhosas aqui de TAP. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, TAPs! E lembrando que a partir da manhã desta quinta-feira tem a chegada da Chama Crioula aqui no centro de TAPs, na Praça Rui Barbosa, a Chama Crioula que está sendo trazida e conduzida por mais de 30 cavaleiros da Lagoa que levam e tocam a cultura do Rio Grande do Sul aqui em TAPs.